E olha, transformadores são furtados no parque industrial. Alô, Jean! Conta! Por volta das 12 horas e 45 minutos de ontem, compareceu a delegacia a mulher de 64 anos informando que é proprietária de um lote no parque industrial aqui da cidade e que os transformadores da Energiza, a empresa elétrica, que fica em frente a dois dos terrenos, foram furtados e sem os mesmos teria a falta da energia no local. Informando também que em contato com a Energiza, eles pediram para que a vítima registrasse a ocorrência policial. Assim, ela procurou a delegacia.